Olá, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação todas as semanas, trazendo assuntos importantes e também estratégias para você acelerar os seus retornos com investimentos lá no exterior. Todas as semanas também comigo, Alan Ghani. E também hoje a gente recebendo aqui o Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito econômico. Bem-vindo, Emanuel Pessoa, um prazer estar aqui contigo. Felipe, muito obrigado pelo convite. Ghani, bom estar aqui contigo. Já fazia um tempo que a gente conseguia, desde as eleições. Felipe, esse assunto realmente vai render. Uma coisa a gente sempre pode ter certeza, em governo do PT não falta emprego para advogado tributarista. Então vamos dar um spoiler aqui, ou na verdade já entrar no assunto. Ghani, o assunto é taxação de investimentos no exterior. Está muito em voga, principalmente porque veio um decreto, uma medida provisória, veio uma legislação nova falando sobre essas taxações. Ghani, e trouxe muita dúvida para investidor. É, eu acho que a medida provisória, ela está muito aberta. Ela não esclareceu de uma maneira específica alguns pontos. Eu fiquei com essa impressão, não sei se você ficou, Emanuel. Então, Ghani, o grande problema que a gente percebe é que é o seguinte, essa medida provisória, 11.71 de 2023, ela é uma medida provisória que vai alterar a taxação de rendimentos no exterior. Qual é o grande problema da maioria dessas medidas provisórias quando elas tratam de matéria tributária? Realmente, boa parte das normas costuma vir de modo muito aberto para que seja um decreto regulamentador. Então, normalmente, a Presidência da República ou a Secretaria da Receita Federal fazem essa regulamentação. Se você olhar, por exemplo, a nova lei do imposto de renda, ela é deixada para que o decreto regulamentador venha e discorra. O decreto regulamentador do imposto de renda tem centenas de artigos. Para depois ter uma regulamentação mais específica. Mais específica, isso é deixado mais ao detalhe para a Receita Federal normalmente fazer esse preenchimento. Contudo, é óbvio que existem limitações. Um decreto não pode ir contra a lei. Um decreto precisa seguir o que está previsto no parâmetro legal. E aí, o grande problema é que essa medida provisória, ela é uma medida provisória, digamos assim, ruim para as pessoas que fazem esse tipo de investimento. No final do dia, é uma espécie de maneira de você acabar com esses investimentos, com as vantagens tributárias do investimento no exterior, que vai continuar sendo atrativo pela diminuição do risco e pela rentabilidade. Mas o benefício tributário de investir no exterior está acabando. Mas você acha que faltou uma comunicação maior, um debate maior com a sociedade, entendeu? É um projeto de lei passando por comissões no Congresso? Então, Garninho, o que acontece aqui? Isso é uma medida provisória. Por ser uma medida provisória, o Congresso Nacional ainda vai analisar, vai votar e vai aprovar, vai passar pelas comissões, etc. Mas o que a gente vê aqui? Essa medida provisória, ela foi uma resposta do governo à promessa que ele fez de alterar as faixas de isenção do imposto de renda. Para compensar, né? Exato. As pessoas dizem, ah, vai estar isento quem ganha do imposto de renda e quem ganha dois salários mínimos. Na verdade, não. A isenção do imposto de renda é para quem vai ganhar R$2.100 e alguma coisa reais. E aí, com o desconto automático, esse valor vai chegar ao valor equivalente a dois salários mínimos. Então, o governo, ele precisou compensar, ele precisa compensar a renúncia à receita com novas entradas, para ele poder se manter cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que eles aprenderam, depois da Dilma, que quando o Congresso quiser mandar embora um presidente por problemas quaisquer que sejam, eles podem encontrar uma justificativa no descumprimento das contas públicas. Então, eles entenderam que deveriam cumprir a lei de responsabilidade fiscal para evitar uma situação que poderia ser muito ruim de, por exemplo, imagine esse ano, tudo bem, revisaram para cima o PIB, mas a gente está vendo algumas medidas muito atrapalhadas, sabe que no segundo semestre isso pode se reverter. E não necessariamente o PIB vai ser a resposta. Exato, exato. E no ano que vem ele pode cair. Aí, imagina, se você tiver dois anos de crise econômica, qualquer presidente no Brasil cai. É muito, não é muito complicado se tiver dois anos de recessão. Então, não é o Lula 2004, 2003, que era o campeão da popularidade. É o contrário, é que a popularidade dele é bem dividida no Brasil. E o mundo mais difícil. Então, e muita gente que votou nele, na verdade, já está arrependido. Então, a possibilidade dele sofrer um impeachment nesse governo é muito maior que os dois anos anteriores dele. Então, eles vão tentar fazer tudo para cumprir a lei de responsabilidade fiscal ou vão mudar as normas, como a ideia do novo acaboço fiscal, que você sabe que, no linguajar popular, é um balaio de gata, um queijo suíço, tem muito furo. Então, essa ideia da tributação dos dividendos no exterior é para compensar a mudança na isenção do imposto de renda. E aí, Gani, a gente tem que esperar para ver o que vão tributar quando resolverem cumprir a promessa da picanha. Aí, a gente vai entender o que é tributação. O Emanuel, pensando na prática, pensando em como era, em como pode ficar, quais vão ser os principais aspectos desses fundamentos dessa nova legislação que pode atrapalhar ou não o pensamento do investidor de fazer seus investimentos lá fora? Antes de tudo, é importante deixar claro que isso é uma medida provisória. Ou seja, o Congresso ainda tem que transformar isso em lei. Vai mudar muita coisa. E a gente sabe que as pessoas que investem no exterior são pessoas que têm uma capacidade maior de pressão. São pessoas mais articuladas, pessoas com maior acesso à mídia, meios de comunicação. Então, há uma grande probabilidade que essas normas mudem. Então, tudo que nós vamos tratar aqui, para quem estiver assistindo a gente, é baseado no texto apresentado da medida provisória. Pode ser que daqui a um ano, quando as pessoas vão lá no YouTube assistir nesse vídeo, a situação seja completamente diferente. Inclusive, uma medida provisória pode vir a ser rejeitada pelo Congresso Nacional. A gente sabe que tudo vai depender do quanto o governo vai liberar de emenda parlamentar. Infelizmente, como é que se fala, o Brasil voltou. Então, dentro dessa perspectiva, meu amigo, o que nós podemos imaginar é o seguinte. Tributação de rendimentos no exterior mudou completamente, inclusive do ponto de vista de aquisição de ações. Porque, antes, os rendimentos que você aferia no exterior, parte deles não era tributado. Porque dividendos não se tributa nem no Brasil e nem no exterior, os aferidos pelos brasileiros. O que você tem é que isso é uma situação que sempre foi atípica. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que não tributa dividendos. Então, o Brasil tem uma situação muito estranha. Você, como economista, Felipe, que trabalha em mercado financeiro, vocês sabem que o Brasil é um país que tributa fortemente consumo e tributa muito baixo a renda. Isso é um problema, porque no final do dia, quem é mais penalizado são as pessoas que ganham menos. Mais pobre, né? É, lógico, porque imagina o seguinte. Claro, um real aqui no leite, para um pobre, pega muito. É que, assim, você não vai comer 10 pães por dia, porque você é mais rico. Teoricamente, você vai comer 1, 2 pães por dia, e se uma pessoa pode poder se pagar, comeria 1, 2 pães por dia. Só que você e ela estão pagando quase metade do valor em imposto de pão. Enquanto que, na verdade, era melhor tributar a sua renda e deixar o pãozinho francês sem tributo, porque o pobre poderia comer, teria mais acesso à possibilidade de comer. Mas o Brasil é um país altamente injusto, o nosso sistema tributário, na verdade, empobrece os mais pobres. Isso tem a ver com lobbies e grupos de pressão. Só que, nesse momento agora, quem pode investir no exterior são as pessoas mais abonadas. É claro que existem empresas hoje que você consegue fazer investimento no exterior, 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Mas a gente sabe que não é a realidade. A maioria das pessoas que vai fazer investimento no exterior investe pelo menos uns 200, 500 ou 1.000 dólares por cada investimento, até por uma questão de fazer sentido. Custo, taxa de administração, custo de informação, lei report, lei inglês, etc, etc, etc. Então, o que vai acontecer aqui agora é que esses lucros que você afere, por exemplo, comprou a ações da Apple nos Estados Unidos, você vai ter rendimento. Você vai declarar no seu imposto de renda aquele rendimento, ele vai deixar de ser um rendimento isento, porque não é dividendo, e ele vai pagar. Inclusive, o pagamento é um pagamento elevado. Então, veja que dividendos de ações no exterior vão pagar tributos que você não paga, por exemplo, tributos com dividendos de ações no Brasil. Então, não é mais só a venda das ações, também os rendimentos. E isso é uma diferença significativa. Aí você pensa, nossa, Manoel, isso é para estimular o mercado de ações no Brasil? Ninguém nem pensou nisso. Até porque o cidadão vai continuar comprando Apple, em vez de comprar a IRB. Tá, tudo bem, foi um exemplo muito forte. O cidadão vai continuar comprando as ações de empresas americanas que são cash cow. Então, não vai mudar isso. O que vai fazer é só que vai ficar menos dinheiro no bolso do cidadão. O que isso vai estimular? Isso vai estimular, muito provavelmente, pessoas a não fazerem a declaração, ou vai desestimular alguns tipos de investimento. Aí, Manoel, isso é bom ou ruim? Olha, eu acho o seguinte, minha percepção, tá? Quem quer mandar dinheiro para fora do Brasil vai continuar conseguindo mandar dinheiro para fora do Brasil. Ah, vamos aumentar a tributação. Tudo bem. Seria interessante você ter um aumento dessa tributação se ela viesse, por exemplo, acompanhada de uma diminuição da tributação do consumo. Mas só aumentar a tributação é um problema, porque curva de lafre. Você tem um governo que ele aumenta os gastos, ele não diminui os gastos, ele aumenta os gastos, e para compensar o aumento de gastos, ele aumenta a estrutura tributária, em vez de ajudar a base a crescer. Manoel, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se eu comprei uma ação da Google por, sei lá, da Amazon, 100 dólares. 100 dólares. Vamos lá. Foi para 120. Eu não vendi as ações. Senão ocorreu a apropriação, que é o tempo que a gente chama. Apropriação, que é quando você afere o dinheiro. Isso. Eu vou pagar imposto ou não? Então, Garni, você não vai pagar o imposto só porque comprou a ação. Você vai pagar. Valorizou no final do ano. Quando valoriza, Garni, você paga o imposto quando você vende a ação. Só quando você vende. Só quando você vende a ação. Isso aí está claro. Isso aí está claro. Vai entrar como rendimento. Inclusive, Garni, é um problema porque o que está acontecendo agora? Eu vou até conferir aqui no que eu anotei quanto é a questão do ganho. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você vendia as ações lá fora, você pagava ganho de capital. Agora, com essa medida provisória, você não vai ter mais essa questão da tabela progressiva de 15% a 22,5% que seguia a tabela normal do imposto de renda de pessoa é físico ou jurídico que foi o proprietário. Agora, você vai pagar diferente. Quem ganhar abaixo de 5 milhões com a venda, paga 15%. Quem ganhar entre 5 e 10 milhões, paga 17,5%. Quem ganhar entre 10 e 30 milhões, 20% e quem receber mais de 30 milhões, 22,5%. Ou seja, você teve uma mudança que efetivamente vai tornar as pessoas pagadoras a mais. Por quê? Porque antigamente você precisava ter esses ganhos de 30 milhões para pagar na tabela antiga. agora você vai chegar a 22,5% e se oferecer 50 mil reais. Olha a diferença. Você precisava ganhar 30 milhões para pagar 22,5%. Agora você precisa ganhar 50 mil para pagar 22,5%. Ah, Manoel, é justo que as pessoas ganhem mais e paguem mais. Tudo bem. Se isso realmente tiver sido revertido para a sociedade, se isso realmente tiver sido acompanhado da diminuição de imposto sobre consumo, mas isso é só para custear aumento de despesa em governo perdulário. Então, no final do dia, você desestimula o brasileiro a ter uma renda extra. Ah, mas é Manoel, é justo, todo mundo paga. Tudo bem, mas o sistema, o sistema, ele tem que ser feito de uma maneira que seja coerente. Você está tirando de um lado e ganhando do outro. Ah, as pessoas que ganham até dois salários vão pagar imposto de renda. Só dois salários é baixíssimo. Se a gente tivesse corrigido a tabela do imposto de renda desde 94 pela inflação, seria tranquilamente os cinco salários. A gente tem um sistema tributário que na verdade está penalizando o mais pobre. Só dois salários é baixo. Isso deveria vir acompanhado do maior salário da diminuição sobre o consumo e o Brasil precisaria resolver um problema muito sério que são as isenções tributárias de benefícios fiscais que consomem até 4,5% do PIB. É 3,5% ou 4,5% do PIB. Aí o pessoal fala, o ministro da fazenda fica falando, ah, temos que ver, isso é um absurdo. Opa, a maioria dessas concessões, desses benefícios fiscais foram dados no governo da Dilma. Então foram dados no próprio governo do PT. Então o sistema tributário brasileiro é um Frankenstein, mas é um Frankenstein da pior espécie, porque o Frankenstein no filme, no livro e no filme, ele pelo menos consegue se mexer. O sistema tributário brasileiro uma perna vai pra frente e ela vai pra trás. Não funciona. Emanuel, e aí você falou, pô, o cara compra a ação da Apple e aí ele pode ter essa incidência do imposto, caso ele faça as vendas. Mas tem Apple também em BDR, que é a listada aqui, que é negociada na Bolsa de Valores. Isso não muda, eu consigo fazer o investimento em Apple por meio de BDR e aí eu não tenho que me preocupar com essa tributação, porque isso acabou não ficando muito claro. E como que funciona essa situação entre investir diretamente lá, BDR e ETF é outra história? Bom, vamos lá. Você pode fazer um investimento por meio de estruturas, você pode fazer um holding, você pode fazer um fundo, você pode fazer um trust. Se você fizer isso, você tem a aplicação normal da MP nova. Se você fizer por meio de contas nacionais ou corretoras brasileiras, você segue a tributação atual. São coisas diferentes. Então existem os mecanismos pelos quais você vai fazer isso. E é por isso que eu falei no começo da entrevista que o governo do PT sempre garante que o advogado, eu não sou tributarista, a gente tem uma área tributária no escritório, mas eu não sou tributarista. Mas o governo do PT é a alegria do tributarista. Por quê? Porque você tem várias normas diferentes para situações parecidas. Quer dizer que se eu aplicar por meio de contas nacionais de corretoras brasileiras, a minha tributação é uma. Se eu criar um trust, a minha tributação é outra. E veja que eu estou fazendo aporte no mesmo tipo de investimento, ETF, BDR. Então deveria ter um tratamento uniforme e não tem. E aí é o grande problema. Por quê? Porque a norma tributária não admite que você faça isenções por analogia. Ela não permite que você mude alíquotas por analogia. Então o governo dá tratamentos diferenciados para situações muito parecidas e aquilo acaba tendo que ser. Então você gera uma complicação, você aumenta custo acessório com contador, você aumenta custo acessório com consultoria, você aumenta o seu tempo para entender aquilo e você desestimula as pessoas a fazerem investimentos que garantiriam para as pessoas uma renda, por exemplo, na velhice e elas dependeriam menos da previdência social. Então o Brasil é um país que não consegue investir em mercado de capitais até porque a tributação feita no nosso mercado de capitais ela é tão confusa que o cidadão médio ele prefere não fazer isso e aí quando ele investe por meio de uma corretora por outra coisa ele vê a tributação ele se sente desestimulado porque ele vai ter um ganho muito pequeno no final do dia. Aí acaba fazendo o quê? Vamos comprar título do Tesouro Nacional porque querendo ou não querendo título do Tesouro Nacional é uma coisa muito linear. Pagou, dia tal, recebe, desconta X, tá certo, é quase sempre a mesma tributação ao longo dos últimos anos. É muito mais simples para o investidor então me parece que às vezes até o governo parece que faz de propósito para que as pessoas fiquem atoladas nos títulos do Tesouro Nacional. O Gani e Emanuel aí tem uma situação que pelo que eu estava tentando compreender essa regra isso aí é para residente fiscal no Brasil. Sim. Quem der saída do Brasil saída definitiva saída definitiva não está sujeito a essas regras. Mas aí você vai estar sujeito a regra você é brasileiro americano. Você vai estar sujeito a regra de onde você estiver. Tá. De onde você estiver domicílio fiscal. Tá. Você falou a regra americana Gani é um negócio interessante. As pessoas elas elas esquecem o seguinte os Estados Unidos como todo grande império eles querem aplicar suas normas universalmente. Então muitas vezes você paga impostos do governo americano tem bitributação. É então você paga impostos do governo americano independentemente de você morar nos Estados Unidos. Exemplo ações que eles vendem para estrangeiros. Tem tributação nos Estados Unidos. Agora que a gente vai ter essa nossa tributação corre o risco de ter o que? Bitributação. Essa é uma das minhas maiores dúvidas. Quer dizer o dividendo que o não residente fiscal receber pode ser tributado agora. Isso tem que ser objeto de um acordo de cooperação tributária internacional. Existe isso. Porque senão vai ter o 30% dos Estados Unidos que tributa lá já retém mas pode ter a tributação no Brasil. E aí rapidinho tem uma outra dúvida. Se você ganhou 100 dólares de dividendo será que é vamos supor 22,5 é em cima dos 70 30% eu deduzi 70 22,5 em cima de 70 ou não? Então é 22,5 em cima dos 100. Então o que acontece o que o Brasil tem com os Estados Unidos é o FACTA né? É. Então o FACTA é o Fair and Accurate Credit Transactions Act que é um acordo de cooperação tributária. é que assim nesse acordo fala que os 30% você já pagam nos Estados Unidos são contabilizados do Imposto de Renda Brasileiro. São contabilizados. São contabilizados. Então quer dizer antes você está me falando o seguinte antes da MP eu recebi um dividendo nos Estados Unidos não pagava imposto porque já foi deduzido nos Estados Unidos. Então você em tese não paga no Brasil porque já foi deduzido nos Estados Unidos. Então isso evita a bitributação isso deve se aplicar nesse caso também. Só que qual é o grande problema? Isso não te impede de pagar na venda da ação grande capital. Ah não ganho de capital não tem como isso você não tem como não tem como isso aí está claro mas a minha dúvida é o dividendo. Não o dividendo entra no FACTA aí você tem que fazer um problema que é uma dificuldade por exemplo a gente tem alguns clientes que a maior dificuldade dele é preencher o W8BN que é o é o formuláriozinho do FACTA tá que é para explicar que você já pagou nos Estados Unidos e como é que está pago para aplicar para o governo brasileiro mas sim existe esse acordo de bitributação que é o FACTA tá Fair and Accurate Credit Transactions Act então assim a gente precisa tomar cuidado só que às vezes esses enquadramentos essa maneira de fazer um investimento ganho de capital pode gerar dúvidas justamente aí mas em tese hoje em relação a dividendos você já faz essa já já em tese em tese não pagaria só que se eu não me engano quem disse isso foi um governador da Bahia Magalhães Pinto uma coisa assim ele dizia assim pense em um absurdo na Bahia tem precedente então vamos nacionalizar pense em um absurdo na Receita Federal tem precedente então por mais que exista isso a mudança de regra poderá gerar alguma confusão na hora dessa bitributação por isso que eu digo que esse governo deixa qualquer um desempregado menos o advogado tributarista deixa eu colocar aqui de uma maneira pra ficar bem claro assim pra audiência vamos supor que eu comprei ações da Exxon ação a 150 dólares tá um pouco mais caro mas comprei a 150 você tá recomendando a Exxon? não, não só um exemplo Exxon comprei 150 dólares é a Exxon que você tá falando Exxon Exxon a Exxon a Exxon a Exxon a Exxon é um negócio bom né é o Warren Buffett tem uma frase muito boa disso a melhor parece que é a melhor empresa do mundo a segunda empresa de petróleo bem gerida a segunda a melhor empresa de petróleo mal gerida então 150 dólares aí foi pra 200 certo? aí vendi então eu tenho lá na minha conta 50 dólares de ganho de capital vou pagar ponto a empresa distribuiu vamos supor exemplo só pra simplificar 5 dólares em dividendos a tributação vai ser dos 5 dólares não, não peraí peraí então eu tive 50 de ganho de capital mais 5 de dividendos 55 dólares até hoje a tributação é só dos 50 não, porque você não vendeu a ação não, não, vendi tô dando caso que eu vendi tá bom vendeu e ganhou é, é vamos imaginar pra ficar tranquilo que o câmbio ficou igual antigamente ganha pra ficar igual que tem essa ainda 55 dólares já pensou ter que explicar câmbio e pitax aqui é 55 dólares a tributação é só em cima dos 50 vamos lá aí é um pequeno detalhe a tributação é em cima dos 55 e caramba só que esse 5 entra num acordo de bitributação com os Estados Unidos porque imagina que em vez de eu ter comprado na bolsa americana eu tivesse comprado na bolsa de um país que não tem um tratado de bitributação com o Brasil então seria sobre 55 só que aí se aplica a bitributação aí isso é só 50 então aí vamos lá devagar aí vem um pouco do gato antigamente os 50 pagariam ganho de capital os 5 eles entrariam num acordo da bitributação do imposto de renda e também porque seriam dividências tem várias pequenas coisinhas aí que impediriam esses 5 dólares serem cobrados a gente podia fazer toda uma explicação longa mas pra simplificar pra audiência esses 5 dólares não seriam cobrados hoje esses 5 dólares são cobrados mas você não paga porque já pagou nos Estados Unidos só que os 50 dólares que antes era ganho de capital agora entra como rendimento no exterior e por entrar como rendimento no exterior então os 5 estão fora da jogada porque foram tributados nos Estados Unidos os 50 não foram tributados nos Estados Unidos eles são tributados no Brasil só que está abaixo da isenção de 6 mil reais que hoje dá 1.200 dólares então você não pagaria mas se você tivesse por exemplo ganhado 2 mil dólares 1.200 isento pagaria sobre 800 dólares claro aí a pergunta do ganho é boa porque tem a variação do câmbio também a variação do câmbio também entra com rendimento se eu comprei uma ação por 5 num câmbio 5 e aí vendi pelo mesmo preço no câmbio 6 câmbio 6 só nessa brincadeira você ganhou 20% tá porque o cálculo não é no ganho em dólar o cálculo é no ganho em real isso tá então só aí você vai somar o ganho do câmbio com o ganho do ativo na hora da venda você converte por real em dólar e é ganho de capital e tal mas não tá ganhando agora não é ganho de capital agora é rendimento rendimento tá isso não é mais o ganho de capital o ganho de capital é naquele investimento pela conta nacional investir direto no exterior seja por qual veículo for tá em vez de investir porque uma coisa é você investir no veículo brasileiro o veículo brasileiro comprou lá fora é outra coisa aí você tá tendo um ganho de capital você comprou diretamente lá fora não interessa qual veículo que você usou agora é rendimento que a tributação é muito mais intensa muito pior então o que vai acontecer você vai acabar estimulando algumas coisas você vai estimular que a aquisição seja por veículos internos né então as pessoas vão criar fundos você bota aqui que compra lá fora só que daqui a pouco o que vai acontecer vão tributar os fundos também então não tem muito pra onde correr mas isso o ganho o problema não é o que é feito o problema é a motivação e o que não tem por trás porque rigorosamente o mundo inteiro tá caminhando pra uma situação de tributar os investimentos no exterior pra quê pra você eliminar a questão de paraíso fiscal pra você eliminar certas vantagens tributárias então hoje por exemplo queima né qual é hoje a grande vantagem de você tributar de você fazer um investimento em queima ou caimã como que ele chama o que seja Bridge Virgin Island o que for são vantagens de cortes super rápidas pra julgar alguns desses países o dever fiduciário dos diretores não é pra com a empresa mas pra com a pessoa que o indicou que isso isso faz uma diferença muito grande na hora de na hora da gestão tá e também obviamente simplificação você resolve as coisas instantaneamente só quem já perdeu tempo com a junta comercial de qualquer estado do Brasil sabe o que é a desgraça de você não ter um sistema como o sistema é do Caribe e o sistema dos Estados Unidos que juntas comerciais né são coisas ridiculamente simples fáceis e que qualquer pessoa consegue abrir é eu vejo hoje chega gente que cobra de alguém pra abrir uma empresa no exterior sei lá 4, 5, 6, 7 mil dólares cara abrir uma empresa no exterior é um botão no seu teclado o que tem valor de cobrança são os acordos societários que é Operating Agreement Sharehold Agreement mas abrir empresa você tem um milhão de possibilidade de abrir uma empresa com 200 dólares em qualquer um desses lugares tão fácil que é então o que vai continuar sendo atraente pra esses lugares é a maneira que você pode fazer a sucessão empresarial uma maneira que você pode controlar como as empresas funcionam e é a maneira pela qual você evita o sistema judiciário brasileiro que pra sermos gentis é ruim entendi deixa eu fazer uma outra fala Filipe Fica à vontade não a minha pergunta é o seguinte na verdade Gani vamos fazer o seguinte vamos deixar essa pergunta pra depois do intervalo boa porque daí a audiência também já fica com a gente já sabe que vai ter uma uma pergunta boa porque as perguntas do Gani são sempre boas mas a gente vai fazer o seguinte vai pra um rápido intervalo na volta tem mais pergunta minha pro Gani pergunta do Gani pro Emanuel Pessoa fica com a gente o Portfólio Global volta já 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 pensou se não existisse essa pergunta teríamos cavalos mais rápidos mais telefones a Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital pro back office do mercado de capitais tecnologia pro que sempre foi analógico hoje temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias Vortex Bion as empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo a Nasdaq e a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue sua corretora nos Estados Unidos com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano entre neste mercado de tecnologia e inovação acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global Nó vint no $$%& union o o o Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com É isso aí. Estamos de volta aqui no Portfólio Global com o Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito econômico. Só lembrando você que está assistindo a gente, do nosso patrocinador, a Evno. Está sempre aqui com a gente, ajudando você a permear esses caminhos aí, o seu caminho da diversificação, dos investimentos lá fora, os seus investimentos no exterior. A Evno aqui sempre patrocinando a gente, sempre patrocinando o Portfólio Global. O Gani, antes de você fazer a pergunta, aquela que ficou antes do intervalo para o Emanuel Pessoa, eu quero fazer uma pergunta para você, porque a gente tem visto, o Emanuel trouxe muitas respostas para a gente e parece que o cenário não é tão agradável assim para o investidor. Essas novas regras, se passarem, obviamente, porque é uma questão que ainda precisa da tramitação, ainda precisa da validação do Congresso Nacional. Essa medida pode inibir o investidor brasileiro de ter essa dolarização, de buscar investimento no exterior, até pelo fato de estratégia, de olhar, fazer conta e falar, poxa vida, isso pode, eu vou precisar de muito mais rendimento para poder ter um ganho, talvez, equiparado com o que eu tenho aqui no Brasil, sem esse tipo de tributação. Isso pode inviabilizar, Gani, na sua visão? Eu acho que pode e não deveria. Eu acho que a diversificação global, independentemente do aumento da tributação e uma perda de rentabilidade, ela é bem-vinda pelo lado do risco. O investidor, muitas vezes, ele olha só para o lado da rentabilidade e esquece do lado do risco. E aí ele lembra do risco quando o risco se materializa, quando o risco se concretiza, que é a pior forma de você lembrar do risco, né? Então, mas como justamente esse comportamento do investidor é muito focado em rentabilidade e investir no exterior já tem, embora seja muito fácil hoje, mas tem uma certa barreira psicológica, parece que é um negócio que você vai, não vai ter mais controle sobre o seu dinheiro. As pessoas pensam, não, mas está lá, como é que eu vou ter acesso e tal? Eu acho que isso é mais um fator que sim pode atrapalhar, principalmente aquele investidor que não está muito acostumado, que pensou em fazer isso, né? Eu digo, o afegão médio, né? Esse aí pode atrapalhar sim. Oi, Emanuel, e aí? Você acha? Eu acho que é o contrário. Totalmente o contrário, Gany. Eu acho que essa medida do governo vai ser um tiro pela culatra se a ideia era manter dinheiro no Brasil. Porque, o que vai acontecer? As pessoas que normalmente investem fora, são pessoas que elas gastam mais com acesso à informação, tá? Lembrando, toda informação tem um custo, custo de informação. E esse custo de informação, ele é um custo que para as pessoas que aportam dinheiro fora, elas normalmente pensam muito mais do que na rentabilidade em risco. Então, a partir do momento que o governo mostra esse tipo de medida pela maneira que toma, sem uma discussão, para tapar buraco, assim, de forma super assodada, você estimula que essas pessoas que têm acesso a contas no exterior pensem, eu prefiro um rendimento menor, mas ter meu dinheiro fora para escapar do governo. A América Latina, proporcional ao tamanho da sua economia, é a região que mais manda dinheiro no mundo para o exterior. Eu vi um estudo recente, foram 147 bilhões de dólares, não sei se foi desde a década de 90, nos últimos anos, eu perdi aqui, mas foram quase 150 bilhões de dólares. Você pode ir para quem vai a Miami e ver lá quem são os barcos em Miami, venezuelano, colombiano, brasileiro, russo também, né? Mas é uma fuga de capitais. Então, o latino-americano que ele tem acesso aos mecanismos de envio do dinheiro para fora, ele não se preocupa mais com a tributação, ele simplesmente manda porque ele tem receio das medidas que o governo toma. Por quê? Porque uma medida como essa deveria ter ido por projeto de lei, para discussão pela sociedade e nunca deveria ter sido com a resposta para poder dar a isenção da tabela de imposto de renda. A isenção da tabela de imposto de renda devia haver com um corte de gastos. Pegou todo mundo surpresa. Lógico, lógico, porque não tem debate, não tem debate. O arcabouço fiscal para funcionar, ele não se baseia na eficiência de gestão, ele se baseia no aumento absurdamente elevado de tributação. E se você verificar, nos últimos meses, o contribuinte só tem levado, para dizer no popular, chibatada na justiça. Então, a justiça tem dado inúmeros ganhos de causa para o governo em matérias tributárias, já que o governo não conta com o Congresso Nacional, o judiciário está, digamos, fazendo a sua parte, né? Para garantir aí as contas públicas. Você veja que até a coisa julgada, que está na Constituição, está sendo relativizada para a matéria tributária. Então, o Brasil realmente é um país de insegurança jurídica, porque nem trânsito em julgado mais se respeita. Uma coisa é você dizer que não existe trânsito em julgado para absolver um réu em matéria penal, o que é óbvio. O cara foi condenado porque matou alguém, cinco anos depois, apareceu uma câmara com evidência provando que ele não matou. Ok, você não vai manter o cara preso por uma formalidade. Isso não é razoável, mas matéria tributária julgada normalmente contra o governo, você vai relativizar a coisa julgada, depois tem trânsito, depois de vários anos. Então, existem alguns absurdos que eles realmente fazem com que essas pessoas tenham dinheiro, que gastem com custo de informação, que elas pensam, eu prefiro ser tributado, eu prefiro dar algum problema, mas se der alguma coisa e o meu dinheiro está lá fora, eu já tirei e eu faço a saída definitiva. Agora eu concordo uma coisa com você, quer dizer, tanto é que eu falei daquela pessoa que ainda não investe, está pensando em investir. Esse investidor que já investe, já está acostumado, eu concordo com você que não muda. E também ele não vai querer repatriar, né? Não, que aí é mais claro, ele vai acelerar o envio. E outra, você está falando assim daquele que ainda não investe, é o contrário. Essa situação... Não, aquele que não tem muita informação, que ainda tem uma resistência para investir no exterior. Ganho, vamos fazer... Isso eu acho que esse aí, ele vai ser um... Não, vamos fazer um combinado. Eu e você, uma aposta de público, certo? Uma pizza. Não, que pizza, você é um cara rico. Não, eu sou pobre, eu sou pobre. Eu só aposto pizza, eu aposto uma pizza contigo que... Que esse investidor que não está muito acostumado... Sabe aquela pizza que lá em 2005 o cara comprou por um Bitcoin? Essa é a pizza do Ganho. Não, Ganho, eu vou te falar um negócio, eu aposto com você um almoço aqui... No amarelinho. Aqui do lado. Amarelinho. Amarelinho. Babaco. Não, que barbaco. Eu aposto um almoço com você, barbaco. Eu quero saber qual que é a aposta, vocês ainda estão... Não, o Ganho é o cara ruim de apostar. Eu aposto com você, Ganho, aqui de público... Tá bom, vai, vai. Que nos próximos dois meses nós temos um aumento de pessoas interessadas a investir no exterior. Um aumento. Sem ser segmentando, se já é geral. Não, é um aumento geral, maior do que o ritmo observado nos últimos dois meses. Certo? E eu ainda estou dizendo que não é um aumento, só que aumentou em relação ao ano passado. Os dois primeiros meses do ano já teve um aumento grande. Estou te falando que vai aumentar ainda mais. Por que? Boa, vamos lá. Você gera medo. Vamos aqui do lado. Você gerou medo. Entendeu? E as pessoas vão querer abrir. Você vai ter gente colocando pouquíssimo dinheiro. Você vai ter o cara que vai abrir 100 dólares, 1000 dólares. Tudo bem, 1000 dólares já é algum dinheiro, mas você vai ter um aumento. Por que? Porque você vai chegar num ponto que é parecido com a história que você falou do Bitcoin, Felipe. Quando o Bitcoin estava a 13 mil, 14 mil reais, ninguém queria investir. Chegou a 30 mil reais de novo, está lá o pessoal investindo dinheiro. Então, o pessoal não estava pensando em investir fora, porque estava fácil. Agora que está ficando difícil, eles pensam, será que o governo vai dificultar mais ainda? Será que vai ficar mais complicado? Será que vai ficar mais duro? Eu tenho que ir agora, porque se eu não for agora, depois o governo vai deixar. É, não, mas eu te falo isso, sabe por quê? Porque eu ainda vejo uma resistência, infelizmente, apostado... Barbacô, Barbacô. Ó, eu vejo, infelizmente, um almoço, um almoço, infelizmente eu vejo muita gente ainda com uma resistência muito grande perto. Tem uma reportagem que saiu que os americanos botam 20% de dinheiro no exterior. A Alemanha chega a 40%, Holanda 60%, países que são muito mais ricos que o nosso. E a renda per capita está muito maior. Mas Holanda é o nosso dinheiro na Alemanha. Chile também. E o Brasil apenas 1%. Então eu vejo que ainda tem um mercado muito grande a ser explorado. E eu falo, mas por quê? Por quê? Por quê? Então eu vejo que ainda tem alguma barreira que impede... Eu falo, mas o que é essa barreira que impede o pessoal botar dinheiro no exterior? E que eu recomendo, eu acho muito. Não, mas é que a mesma barreira psicológica que um cara que tem uma indústria em São Paulo, ele em vez de pensar em exportar para o exterior, ele pensa primeiro em conquistar o resto do país. É muito psicológico. Ah, mas seria bom ele ir para o país. Mas às vezes para ele é melhor começar no exterior porque ele faz receita em dólar. Então ele consegue diversificar os rendimentos e foge das crises econômicas no Brasil. Eu incentivo o cliente a fazer internacionalização. Para a gente abrir estrutura. Sim, total. Mas eu acho que apesar de todos os incentivos, de todas as facilidades, aumentou muito. Aumentou muito de um tempo para cá. Agora ainda tem uma resistência, a resistência grande. O trabalho aqui do nosso patrocinador ajudou bastante. Sem dúvida. As corretoras que investem fora, como a patrocinadora, a Avnius e tudo mais, está aumentado exponencialmente. A gente tem mais de... Comparado com 10 anos atrás... Mas pelo potencial dá para crescer muito mais. Mas aí é que é o seguinte, você está esquecendo um problema, que é um problema grande. Primeiro, base de renda no Brasil, base de pessoas que têm renda no Brasil, não é 220 milhões de pessoas. Não, não, eu estou pegando do segmento que investe no mercado brasileiro. Tudo bem, mas mesmo o segmento que investe no mercado brasileiro, o Brasil é um país engraçado. Você tem aí 30, 40 milhões de brasileiros que têm uma renda bem alta. Bem alta comparado com a média brasileira. Você vai ter uns 10 milhões de brasileiros que têm renda californiana. Não, 5, 6 milhões com renda californiana. E você tem uma... Em poder de compra, é PPP, dólar PPP. Nunca vamos no câmbio mesmo, porque o câmbio no Brasil é coisa de boia. Aí você vai perder. Aí o rico aqui vira classe média. É, não. Eu estou falando com paridade do poder de compra. Com paridade do poder de compra, você tem uns 10, 15 milhões de brasileiros com paridade do poder de compra de um californiano. Muita grana. Você tem uns 40 milhões de brasileiros com a paridade do poder de compra de um polonês, que é uns 60% da renda alemã, mais ou menos. Também é uma renda alta. Por que a gente não tem 40 milhões de pessoas comprando ações na Bolsa de Valores? Primeiro, não existe essa cultura. É, então. Não existe essa cultura. Tem essa resistência. Tem essa resistência. Segundo, não é fácil você meter uma empresa no Brasil na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos é muito mais simples. Embora seja extremamente regulado, é muito mais simples, porque existe uma quantidade muito maior de profissionais que lidam com isso nos Estados Unidos, o que barateia o custo. Então, no Brasil, quem faz IPO sabe como é caro. É caro. Você conseguir uma licença, você conseguir uma licença que você paga de advogado, contador e tudo no Brasil, fica caro proporcionalmente. Então, por exemplo, carro blindado. Olha como é a comparação do carro blindado. Hoje, eu estava em um lugar, tinha um francês falando, por coincidência. Ele falou que custou 80 mil euros blindar um carro na França. No Brasil, dependendo do modelo do carro, você vai blindar o carro a 40, 50 mil reais. Mas por que isso? Porque o mercado é tão grande que a oferta é maior. Lá é uma oferta rara. Então, o Brasil tem um problema, que é você tem uma oferta pequena de empresas dispostas a ir para a Bolsa. Se tivesse mais, o custo barateava. Exatamente. Se você tivesse mais empresas... Só que é cíclico. Você tem poucas empresas que querem ir para a Bolsa. Isso desestimula o número de profissionais e desestimula o número de profissionais e desestimula as empresas a irem para a Bolsa. Então, você tem que resolver isso em alguma ponta. É igual, como eu falo, ganha em todo canto. Qual é o maior problema hoje de ESG no Brasil? Primeiro, a galera que usa como glu-glu-glu-glu, Sérgio Malandro, para falar besteira. E a galera séria, qual o problema? Falta, primeiro, o fato de você ter pouco investimento real, no segmento, faz com que as pessoas, as empresas que comecem, elas tenham um custo muito alto de fazer. Só que elas têm o custo individual e o ganho dela é marginal, porque se espalha. Então, você só consegue colher todos os benefícios desse tipo de investimento quando ele se torna um investimento estimulado, porque aí você consegue diminuir os custos e colher coletivamente os benefícios. Então, Bolsa de Valores no Brasil funciona mais ou menos assim. O nosso mercado de capitais é péssimo, tanto que a Petrobras teve uma época que ela respondia com mais de 50% do índice Bovespa. Então, isso é preocupado. A gente precisava ter mais empresas. A gente precisava ter estímulo que empresas regionais entrassem na Bolsa de Valores. Acho que nos Estados Unidos são 30 mil empresas de capital. É 10 mil ou 30 mil. Acho que é na Índia que tem o número trocado. Mas é um número gigantesco. O Brasil tem o quê? Menos de 600 empresas. 400 e pouca. É, 400 e pouca. Manoel, antes que eu esqueço a pergunta. Essa é a de antes do intervalo. É, antes do intervalo. Tem uma... Você falou do FATCA, tal, esse acordo para não ter a bitributação. Beleza. Tem o risco de ter uma bitributação, tributou o dividendo nos Estados Unidos e vai tributar no Brasil. O risco. Porque também está aberto isso aí. Não, risco existe. O problema é que com o FACTA, se esse risco acontecer, você pede repetição tributária. Você vai conseguir ganhar. Então, assim, isso é uma coisa que por mais que demore, você vai conseguir. Eu não acredito que vá acontecer até pelo preenchimento eletrônico do sistema, tá? Mas risco existe. Você está no Brasil e a Receita Federal no Brasil, de vez em quando, faz umas coisas que, assim, parece filme da Marvel, tá? Você não consegue acreditar. Tem uns defeitos especiais que são bem difíceis de entender às vezes. Mas é muito improvável por causa da declaração ser eletrônica e o preenchimento ser automático, tá? Mas possível é. Boa. Beleza. Emanuel, a gente está na reta final. Alguns minutos aqui para a gente finalizar. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa legislação, caminhos até efetivar ou não. Eu acho que a gente já abordou bastante sobre como que pode ser o caminho para o investidor, como que o investidor pode receber essa notícia, vai tributar todos os ativos, vai ter tributação em cima de dividendos, vai diminuir o número de reais necessários para haver a tributação, de 30 milhões, falou 22,5 para 50 mil. A faixa de isenção também vai ser muito pequena. Na verdade, a partir de 6 mil já tributa agora. A faixa de isenção até 6 mil reais por ano, ou seja, 500 reais por mês praticamente... E soma tudo, né? Você tem que entender que soma tudo, porque no momento da apropriação, ou seja, ou você recebe o dividendo ou você vendeu bem. Ou seja, caiu por terra aquela legislação que ainda estava vigente de 35 mil reais por mês de você ter isenção lá fora, e aí você compunha com os 20 aqui do Brasil, o investidor tinha 55 mil reais para trabalhar mensalmente. Ou seja, o quadro está dado, o cenário está dado. É que é uma tolice, as pessoas não conseguem, o governo não consegue perceber que é o seguinte, é estratégico, é estratégico, tá? Emanuel, você gosta de dar tratamento diferenciado para quem ganha mais? Lógico que não, por mim quem ganha mais tem que pagar mais, mas dentro de um sistema racional, você não desestimula o investimento. Tem que ser racional e não psicopático. Então, o que o governo não entende como estratégico? Ah, você ter brasileiros, que são sócios em volumes significativos de empresas no exterior, é ótimo. Por quê? Porque se lá fora começar a ter problema e o Brasil estiver estável, são dólares que você traz para o Brasil. Esse pessoal não traz o dólar para o Brasil porque o Brasil é instável, mas se amanhã, né, que se abre as nuvens do céu, vem aquele raio de luz tipo a abertura dos Simpsons, né, o Brasil fica estável, maravilhoso, tudo sensacional, o judiciário resolve que o Brasil vai ter segurança jurídica, o Congresso Nacional resolve que não vai aceitar a emenda parlamentar, o Brasil resolve funcionar. Você ter brasileiros recebendo dólar no exterior, você ter uma fonte de dólar para entrar no Brasil. Isso é ótimo. Ou vocês acham que a China não se beneficia de receber rendimentos do Tesouro Americano todo ano? Vocês acham que esse dólar não serve para nada na China? Dos trilhões de dólares que eles têm da dívida americana? Não acho que serve. Isso é dinheiro. Então, são fontes de receio e dividendos. Então, não é vantajoso. Será que não é vantajoso você ter brasileiros sendo donos da Apple que fatura quase 2 trilhões de dólares por ano? Tem quase 2 trilhões de dólares em valor de mercado? É óbvio que isso é vantajoso. Isso entra dinheiro para o Brasil. Isso nos permite ter voz ativa no mundo. O domínio de capitais no exterior é uma das causas que levam o país a ter capacidade de exercer soft power. As pessoas desprezam isso, mas veja, a economia da Rússia é menor que a do Brasil. Por que a Rússia é tão mais importante no mercado internacional? Três fatores. Força militar, certo? Maior potência energética do planeta quando você considera hidrocarbonetos, gás natural, energia nuclear, etc. E o terceiro ponto é a quantidade de dinheiro russo espalhado pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Eles são donos de muitos ativos. Isso dá influência. Então, se o Brasil não consegue entender, o governo brasileiro não consegue entender que nós sermos donos de ativos no exterior aumenta a influência do Brasil no mundo, isso é pobreza geoestratégica. É necessário nós entendermos que sermos donos de ativos no resto do mundo é, sim, uma forma de impor os interesses brasileiros no exterior. Porque no final do dia, para todos os países, o negócio são negócios. E os caminhos, Emanuel, agora, pelo legislativo, o que a gente precisa monitorar para saber se essa lei pega, não pega, se entra em vigor ou não entra em vigor? Medida provisória, teoricamente, já está em vigor e o Congresso precisa ratificar. Só que ela vai passar, vai produzir e produzirá efeitos a partir do ano que vem, que é a legislação de matéria tributária. Só que, efetivamente, até lá, ela vai ter que ser votada para ela não caducar. O negócio da medida provisória é que ela vai furando a fila de discussão de projeto de lei, outras coisas e por aí vai. Qual é a grande questão aqui? É muito provável que os formadores de opinião, que eles, provavelmente, pessoas mais abonadas, se colocarão contra esse projeto e terão poder de pressão no Congresso Nacional. Então, para o governo aprovar essa medida, o governo vai ter que negociar com o Congresso. E negociação, e toda negociação no Brasil entre executivo e legislativo é 100% financiada pelo déficit público. Certo? Então, você pode ter certeza que para o governo passar esse projeto, nós teremos emendas parlamentares, nomeações de cargos e coisas do tipo, que é o jogo político no Brasil. Então, quando o pessoal fala o Brasil voltou, voltou. 10 bilhões de reais liberado agora em emenda na discussão da pele, da fake news. Então, o meu grande receio é que o custo de liberação em emendas parlamentares seja muito maior que o ganho tributário que a gente vai ter aqui. 13 bi em 3 anos, né? É, está previsto quando vem 3,65 e por aí vai, mas quanto vai liberar de emenda parlamentar para conseguir aprovar isso, sabe? Isso é uma grande preocupação. Essa é a conta que não entra na cabeça do cidadão comum. Aí depois ninguém entende por que o cidadão comum desconfia do governo, desconfia do legislativo, desconfia do judiciário. E aí, se as pessoas não confiam nas instituições, é, obviamente, é um sintoma muito ruim. Então, minha grande preocupação é como isso vai tramitar e qual será o custo real de aprovação. Maravilha. O Gani, chegando no final aqui... Aquela perguntinha? Eu queria só fazer a amarração aí. Você tem a última pergunta ou manda ver. Eu acho que a amarração, apesar de um aumento tributário, eu continuo com a tese de que continua valendo a pena investir no exterior. Tem que ter. Num mundo globalizado, por quê? Porque você tem todos os seus ativos no Brasil, você não... Por mais que você diversifique dentro do país, renda fixa, ações, fundos imobiliários e tal, você não está diversificando o risco Brasil. Porque se tem um problema econômico, a crise política, etc., acaba afetando todos os ativos. E quando você bota o dinheiro no exterior, você diversifica esse risco. Então, não pensar só na rentabilidade, que pode sofrer aí uma redução por conta da redução líquida, do tributo, mas pensar no risco. Eu estou tão feliz com a resposta do Gani que eu já sei que ele confia tanto na aplicação no exterior que eu vou ganhar meu almoço. Mas é um... Gani, você tem que falar... Não, mas é diferente. Eu vou ver o trabalho de convencer a pessoa. Aposta foi boa, porque qualquer um dos dois que ganhar, eu vou junto só para ver que a aposta deu certo. Mas a gente vai ver qual... Não, aí vai ter uma briga. Eu vou judicializar isso. Qual o indicador? Qual é o indicador que mediu o número de investidores? Número não. Vamos lá. Os indicadores são simples. Ou aumenta o volume de pessoas... Ou o volume de pessoas. Ou o volume de pessoas ou o volume de reais. Vamos discutir. Não, qual é o volume de pessoas? Os dois vão aumentar. É, olha lá, hein? Então tá bom. Os dois vão aumentar. O volume de pessoas vai... Então tá bom. Tá feio, tá bom. Eu sou tão confiante na tese que você ganha se um dos dois não aumentar. Tá bom. Vou ganhar meu almoço. Você está desprezando um fato. É a insegurança jurídica. Melhor, eu concordo. Mas não sei se isso vai mover. Mas concordo com você, Erick. Hoje é o seguinte, vamos lá. Peraí, não. Eu preciso fazer a última pergunta. Não é um monte de mais nada. Fala pra mim o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Você não sabe. Mas se eu te perguntar os 11 meninos do Supremo, você vai saber. Por quê? Porque hoje é a insegurança jurídica. É uma coisa que tá tão na sociedade que todo mundo sabe os meninos do Supremo. Indica um livro pra gente. Era essa? Era essa. Só pra gente finalizar aqui. Um livro de quê? Do que você quiser. Aqui você tem liberdade. A liberdade é irrestrita. Meditações do Marco Aurélio. Ah, isso é bom, hein? Meditações do Marco Aurélio. Do Marco Aurélio. Pode ler Meditações do Marco Aurélio. Rapidinho. Você é um cara estoico? Eu tento, né? Mas ser estoico dá trabalho. Oh, que é isso? Dá muito trabalho. O estoico, por exemplo, não tava preocupado com apostas, escolhendo barbacoa. O estoico dizia, não, a gente pode comer no primeiro lugar que a gente engana na coisa. Eu falei o amarelinho. O amarelinho, pra quem assiste a gente fora de São Paulo, o amarelinho é o falso sujinho. É a nata do mercado financeiro frequenta o amarelinho. A pimenta é maravilhosa. Então, a pimenta é maravilhosa. Mas é a nata do mercado financeiro. Pra você ter ideia, o Gani tá lá. É isso. Então, é a nata da nata do mercado financeiro. Ó, ó, você que tá aí na sua cidade, você vem a São Paulo, vai no amarelinho, vê o quadro de fotos que tem no amarelinho. Só tem bilionário e mega investidor do mercado financeiro. Tá lá o Gani com o Rolls Royce dele. É tudo isso. Coitado, Gani. A receita vai ficar de olho no Gani. Eu acho que a Receita Federal devia autuar o Gani. O Gani já recebeu a notificação do TSE, tem que receber da receita agora. Emanuel, obrigado por participar aqui. Foi show de bola, participação, gostamos muito aí das explicações. Deu pra elucidar um pouco de toda essa situação, né, Gani? Total, total. Show de bola. Eu espero que daqui a alguns meses quando tiver veiculado no ar, o projeto tenha sido intensamente desconfigurado. Boa. É isso. É isso aí. Valeu, Emanuel. Valeu, Gani. Obrigado. Obrigado você que esteve com a gente aqui na nossa audiência do Portfólio Global. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. E, claro, a gente volta na semana que vem com mais informações sobre diversificação, mais veículos, mais tudo que você precisa saber pra fazer seus investimentos no exterior e, claro, com grandes convidados aqui sempre com a gente. Volto semana que vem, eu, Gani e mais convidados. Forte abraço. Tchau, tchau.